Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Ferro Rodrigues, eu fico muitíssimo satisfeito com o Sr. Deputado me achar muito previsível. Eu prefiro, sinceramente, ser muito previsível do que regressar aos tempos da imprevisibilidade e da incistencia. É bom... É bom podermos ser... É bom podermos ser previsíveis, sobretudo quando podemos apresentar resultados como aqueles que estão apresentados, que evidentemente não constam da sua lista, porque da sua lista não podem constar coisas positivas para o país, senão o Sr. Deputado não tinha função neste Parlamento. Mas, na verdade, as coisas positivas que existem e que não diminuiriam a sua intervenção neste Parlamento, Sr. Deputado, é o crescimento da nossa economia, a melhoria dos nossos indicadores, a melhoria do emprego. E isso, Sr. Deputado, é bom que seja previsível, porque conseguiremos apresentar aos portugueses um plano de médio e de longo prazo que seja mais convicto e, ao mesmo tempo, mais sólido do que aqueles que os senhores andam à procura de ver se conseguem os portugueses convencer de poder ser realizável. Mas, Sr. Deputado, diz o Sr. Deputado que não percebe porque é que comemoramos a saída da troika. Isto talvez permitisse dizer ainda mais algumas coisas muito interessantes. Mas eu pouparei o meu tempo para dizer ao Sr. Deputado que, ao contrário do Sr. e do Partido Socialista, todos os portugueses percebem porque é que nós comemoramos a saída da troika e todos eles comemoram essa saída porque todos eles se esforçaram muito para que isso fosse possível. Todos eles passaram realmente por muitos sacrifícios para que nós não tivéssemos de viver sob o regime da troika. Portanto, Sr. Deputado, não sei o que é que o Sr. Deputado entende por insulto, desprezo pelos que sofreram. É ao contrário, Sr. Deputado. É justamente porque nós sabemos que as pessoas sofreram muito para se verem livres da troika faremos tudo o que está ao nosso alcance para que ela não regresse. Mas o Sr. Deputado acha que não. Acha que com a troika era mau mas sem a troika é péssimo. Mas, evidentemente, o Sr. Deputado não quis dizer que era melhor ter cá a troika. Não lhe dava jeito dizer que era melhor ter cá a troika. Portanto, o melhor é não ter. E assim, não tendo, é péssimo. E porquê é que é péssimo? Porque temos imigração, porque temos dívida, porque temos carga fiscal, porque temos crédito mal parado e temos muitas outras coisas que o Sr. Deputado enunciou como sendo o grande legado que o Partido Socialista deixou a Portugal nestes anos quando chamou a troika. Isso é que é extraordinário, Sr. Deputado. Isso é que é extraordinário. Isso é extraordinário. E, portanto, Sr. Deputado, apelo à sua conclusão lógica. Diz o Sr. Deputado, é normal que as exportações melhorem. O Partido Socialista, durante imenso tempo, criou muitas dúvidas sobre a possibilidade do crescimento das exportações. Agora, acha normal que elas cresçam. Mas só é normal que elas cresçam, Sr. Deputado, porque existe uma orientação económica que convida as pessoas, não há dúvida nenhuma, a abrirem a economia do país à globalização. Nós temos vindo a fazer um programa de abertura económica que, evidentemente, parte do princípio de que não andamos a proteger certos setores da economia nacional. Isso é verdade. Não os protegemos, Sr. Deputado. E, portanto, é preciso que a economia mantenha este ritmo. Por isso, Sr. Deputado, eu concluo, sim, é possível continuar este caminho, mas, Sr. Deputado, é indispensável continuar este caminho. O caminho que nós não precisamos de ter é o caminho que os senhores propõem e que, tanto quanto me quis parecer, mas, enfim, este é um processo ainda em desenvolvimento que não está concluído, mas do que percebi hoje é um caminho que aponta como prioridade o que falhou na estratégia económica em Portugal nos últimos 20 anos, maiormente sob a liderança socialista. Um desenvolvimento económico liderado pelo consumo e pelo aumento artificial do rendimento disponível que há de ter sempre por contraparte ou o aumento dos impostos ou as transferências do orçamento de Estado provocando déficit e impostos no futuro ou dívida em qualquer circunstância paga pelos impostos dos portugueses. Portanto, Sr. Deputado, o que nós não precisamos é de percorrer o caminho que os senhores deputados têm vindo a propor a Portugal.